Está com pouco espaço no seu smartphone? Nesse vídeo vou te mostrar como liberar muito espaço do WhatsApp. Vamos lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês mais uma dica para quem é usuário do WhatsApp. Nesse vídeo você vai aprender como liberar espaço no aplicativo, apagando arquivos e conversas desnecessárias. O melhor é que você não vai precisar instalar nenhum aplicativo para fazer isso. Todo o passo a passo será realizado dentro do próprio WhatsApp. Vamos lá! Então, na primeira etapa você vai abrir o seu WhatsApp. Após isso vai clicar aqui em cima nos três pontinhos. Depois vai vir até a última opção, configurações. Após isso você vai vir na quarta opção do menu, chamada de armazenamento e dados. Clica em cima. Então, nessa nova tela você vai na primeira opção, chamada de gerenciar armazenamento. Aqui, veja só que o meu WhatsApp nesse momento está consumindo 9.6 GB do armazenamento do meu celular. Vou mostrar para vocês então como liberar espaço apagando arquivos que já não tem mais utilidade para você. Primeiramente, ele vai listar para você os arquivos maiores que 5 MB. Então, você pode clicar aqui nessa seta para o lado. Aqui então, pessoal, ele vai mostrar para você os maiores arquivos do seu WhatsApp. Então, você com certeza vai achar arquivos aqui que já não tem mais utilidade para você. Basta então você selecionar aqueles que você deseja apagar. Se você quiser, você também pode selecionar todos apertando nesse botão aqui em cima. Mas no meu caso, eu vou selecionar apenas aqueles que eu quero deletar. Bom, pessoal, então nessa lista eu já selecionei aqui 55 itens. Aqui ele vai mostrar para você vídeos, documentos, áudios e até imagens, tá? E aí você seleciona aqueles que não tem mais necessidade de ficar armazenado no seu WhatsApp. Depois que você selecionou, é só clicar aqui em cima na lixeira e confirmar aqui a exclusão clicando em apagar. Aguarda um pouquinho e pronto. Veja só que 1 GB do meu WhatsApp já foi liberado. Vou voltar agora. Então, agora que nós já apagamos boa parte dos arquivos maiores, vamos aqui para o menu conversas. Então, eu vou começar aqui, pessoal, selecionando grupos. Então, eu vou clicar aqui nesse grupo. Ele vai listar todos os conteúdos que foram postados aqui no grupo. Então, aqui no caso desse grupo, vou marcar aqui a opção selecionar todos. Vai marcar todos os itens aqui que tem nesse grupo. Então, eu vou clicar aqui na lixeira para fazer a exclusão. Aqui, se você quiser, você também pode apagar os itens favoritados. No meu caso, eu vou deixar desmarcada essa opção e vou confirmar aqui para poder fazer a exclusão. Agora é só você aguardar um pouco e veja só que 600 MB já foram liberados aqui do meu WhatsApp. E vale dizer que essa exclusão só vai apagar as mídias. As conversas continuam lá. Você pode fazer esse processo com todos os grupos que você tiver. Vou fazer aqui com esse outro grupo. Aqui, uma outra coisa que eu não mostrei, que você clicando nessa opção aqui em cima, você pode selecionar os arquivos por mais antigo, mais recente ou maior. É interessante que você coloque maior, porque daí você consegue apagar os maiores arquivos desse grupo. Então, no caso, também vou marcar aqui para selecionar todos os itens. E vou clicar aqui para eu poder fazer a exclusão. Aqui ele dá a opção para a gente também apagar cópias desses conteúdos, tá? Eu vou marcar essa opção e vou confirmar a exclusão. Então, é só você aguardar. Bom, pessoal, então já consegui liberar bastante arquivos por aqui. Agora vou dar o exemplo de uma conversa com o contato. Sempre no topo vai mostrar as conversas que tem mais arquivos para serem liberados. Então, eu clico em cima dessa aqui. E aí é só você selecionar os itens que você deseja apagar da conversa. Depois de ter selecionado aqui alguns itens, é só você clicar aqui em cima na lixeira e confirmar a exclusão. Então, aguarde um pouquinho e após isso você já consegue, então, liberar esses arquivos do seu WhatsApp. Então, veja só. Eu volto aqui agora. Lembra que lá no começo do vídeo o meu WhatsApp estava consumindo 9.6 gigas? Agora ele está com 8.2. E se eu fizer isso com as outras conversas e grupos do meu aplicativo, vou conseguir um resultado ainda melhor. Mas é basicamente assim que você consegue liberar espaço do seu WhatsApp. Então, agora que nós já liberamos bastante espaço do WhatsApp, a minha segunda dica aqui para esse vídeo é para você configurar o download automático de mídias. Essa opção é muito importante que você configure, pois se você participa de vários grupos, tudo o que é enviado é baixado automaticamente para o seu celular. Mas você pode configurar isso para poder escolher aquilo que você quer baixar. E com isso você vai conseguir consumir menos armazenamento do WhatsApp do seu celular. Vamos lá. Então, para fazer isso, aqui no menu configurações, você vem até armazenamento e dados. Depois, você vem até a opção download automático de mídia. Então, veja aqui que ao utilizar os dados móveis, está marcando para baixar todos os tipos de arquivo de mídia. Então, você clica em cima e desmarca fotos, áudios, vídeos e documentos. Depois dá um OK. Feito isso, quando você estiver no seu plano de dados e receber mensagens e mídias no seu WhatsApp, o download não será feito automaticamente. Depois, você vem aqui na opção ao utilizar o Wi-Fi e também desmarca todas as opções. E dá um OK. Por fim, você também pode configurar em Roaming. Clique em cima e desmarca todas as opções do menu também. E após ter aplicado, agora o seu WhatsApp não vai baixar mais nada automaticamente. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram também. É só buscar por OTTutors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.